Olá, eu sou Gracina do Rosário da Conceição Trindade. Eu tenho 81 anos e eu faço questão de votar. Pra mim, nesse dia, é uma felicidade de me arrumar e bem bonita votar. Eu incentivo eles. Pra mim é muito gratificante ver ela, que nem idade tem mais, mas ela faz questão de votar. Como ela diz, eu quero um mundo melhor pra vocês, que são netos, pelos meus filhos. Obrigado.